E quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele De Guinness Hall Toma, 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 toma Load me in my ass Once again, fella So content Never let you go again Like I did Quem tá no toque é ele De Guinness Hall Toma, 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 toma I said I don't care what you call This is you, I told you I was lost in the dark Sunday night I found you Quem tá no toque é ele De Guinness Hall De Guinness Hall Cause again, I told you I found you Who é you You Legenda por Sônia Ruberti